Enganador de coração, vem assim comigo, bebê Eu sei que é errado o que tô fazendo Ficando com várias aulas do tempo Bem fácil questão de trocar o convite No meu celular eu chamo todas de amor Mas já tive sentimentos, também já amei Pena que eu era só um de nós três De tanto colecionar decepções Então me tornei enganador de coração Eu tô fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpada é você A culpada sempre vai ser você E nada vai mudar E elas vão gostar, hein Mas já tive sentimentos, também já amei Pena que eu era só um de nós três De tanto colecionar decepções Então me tornei enganador de coração Eu tô fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpada é você Fazendo com elas o que fez comigo Melhor iludir do que ser iludido E se elas vão sofrer, pode ter certeza A culpada é você Pode ter certeza A culpada é você É nóis e até o próximo show Vê